A gente vê que a preocupação deles seria com os pequenos, e justamente os pequenos que não justificam, por quê? Se é um público pequeno, uma realização para um pequeno número de participantes, a participação daqueles que seriam isentos também seria pequena, isso é matemático. Então, quando você pensa nos eventos em bairros, pensa nos eventos de pequenos porte, com certeza teremos poucas pessoas participando. Então, o efeito dessas isenções seria também pequena, não afetaria, vamos colocar na logística dos eventos.